Boa noite gente Tô fazendo um carreteiro Batei uma fome Aí tô fazendo um carreteiro Batei uma fome Aí eu vim fazer um carreteiro Só pra eu e o marido Uma comidinha rápida Estou adorando O usado Já adorei Agora vou colocar Molho Refogar Pimentão Cebola Tomate Vou botar molho de tomate Mas depois refogar um pouco Vou dar uma abafadinha Vou abafar um pouquinho a panela Com a tampa Aí espera refogar Ali já está o arroz Aqui o molho Já refoguei Agora vou colocar o extrato de tomate Ai que macera Ó Agora Já lavei o arroz Vou colocar o arroz E já volto Já coloquei o arroz Já mexi Agora vou botar a água Já coloquei um pouco de pasta que eu fiz De alho e sal Que eu mesma faço no meu pilão Agora Vou fechar a panela Deixar cozinhar E depois que estiver cozinhando Tiver um pouco menos d'água Baixar o fogo Baixei o fogo Porque já diminuiu a água Eu já baixei o fogo Está pronto Agora vou passar para um prato Para servir a mesa Muita chuva Do barulho do vento Agora vou fechar Porque é muita chuva Coloquei aqui no prato Aqui uma saladinha de tomate Vou pegar azeitona Bipino E coloquei nessa travessa E agora vou servir Porque a gente está morrendo de fome Ainda não coloquei os pratos E vamos jantar Mas é isso Ficou assim o carreteiro Bem molhadinho A gente gosta bem assim Molhadinho Uma delícia Então é isso Beijos Espero que vocês tenham gostado E obrigada por assistir o vídeo E até a próxima Beijo Espero que vocês tenham um café É bem gostoso E eu vou tomar o meu Gente E aí E aí E aí Obrigado.